A perfeição é a santidade que se alcança pela graça de Deus. E nós, agora voltando ao assunto, nós devemos nos relacionar com os sacramentos de modo santo. Porque o sacramento é santo. Nós chamamos o santo batismo, o santo crisma, o santo matrimônio. Quando é na Eucaristia é diferente. A gente chama o quê? A Santíssima Eucaristia. Porque é mais do que uma graça que nos vem, mas é a própria graça materializada, sob a aparência de pão e de vinho. É o corpo sanguíntico, é o próprio Jesus ali. Então é a Santíssima Eucaristia. Mas voltando à confissão, é a Santa Confissão. É o santo sacramento da penitência. Aos santos as coisas santas. Diz Jesus lá no Evangelho de Mateus. Não atireis as vossas pérolas aos porcos. Lembra dessa frase de Jesus no Evangelho de Mateus? Não atireis as vossas pérolas aos porcos. Então o que são as pérolas? A pérola é o reino de Deus. Jesus vai dizendo em outra parábola, né? A pérola é o reino de Deus. E para eu alcançar o reino de Deus, por onde me vem? Qual é a corda que me une ao reino de Deus? Qual é a corrente? Qual é o caminho? Qual é a estrada? É mais do que isso, né? Qual é a força do reino de Deus? Como é que o reino de Deus vem para mim? É na igreja. Mas ele vem para mim, é quando eu entro nas paredes da igreja? Quando eu entro no templo? Não. Vem para mim através da graça do sacramento. Quando eu sou batizado, quando eu recebo a Eucaristia, quando eu sou crismado, quando eu recebo o sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem. Então ali eu recebo a graça. Vocês estão me entendendo? Estão me entendendo? Dá um joinha se vocês estão me entendendo. Isso aqui é muito importante, tá gente? O que eu estou ensinando aqui para vocês é muito importante. Muito, muito importante. Então a chuva de corações aqui no YouTube. Não sei quem está botando tanto coração aí. Corações coloridos. Eu nunca tinha visto isso. Vocês estão entendendo, né? Obrigado pela confirmação. Então, por isso, vamos voltar aqui para o Evangelho. Jesus diz, não atireis aos porcos as vossas pérolas. Jesus diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, se não me engano, ou 6 ou 7. Não atireis aos porcos as vossas pérolas. Ou seja, as coisas santas aos santos. As coisas santas a quem tem fé. Então, os sacramentos são as pérolas. A salvação, o reino de Deus é a pérola. E os sacramentos são as pérolas pelas quais nós temos acesso à graça. Então, nós devemos tratar os sacramentos como algo santo. Como algo sagrado. Então, é o santo batismo. A santa confissão. O santo matrimônio. A sagrada ordenação sacerdotal. A sagrada ordenação episcopal, diaconal. O santo crisma. A santa unção. E a santíssima eucaristia. Então, é preciso que eu tenha esta santidade ao me reportar com a confissão. Então, por isso que eu digo a você, o que eu lhe disse, o que eu quero ensinar hoje para você. Você terá uma relação de santidade com a confissão. Você fazer uma confissão perfeita significa você fazer uma confissão santa. Uma confissão santa. Então, vamos lá. Obrigado.